Esse é o vídeo do para-choque de impulsão CCF, dedicado, específico da L200 Triton. Lembrando, o para-choque de impulsão da marca CCF é um produto homologado pelo imetro, fixado nos pontos de ancoragens originais. Tem um sistema de cromeação diferenciado, tem essa chapa de proteção, isso é um opcional do produto. Temos aqui em nossa loja a linha completa para a sua L200. E esse produto protege a parte dianteira do seu veículo e traz uma estética mais robusta, mais sofisticada também, ao mesmo tempo. Diferencia, traz personalidade para a sua picape. E aí, mais um acessório. Se você precisar de qualquer acessório, conte sempre com a Auto 330. Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para a sua L200 Triton. E aí, mais um acessório.